O jogo da rodada, um clássico entre líder e vice-líder do campeonato. A Chapecoense queria se isolar mais ainda na liderança. Já o Figueirense tinha planos de encostar no Verdão. E a vontade do Figueira quase se concretiza aos 5 minutos com o Mazola. Já a Chape esboçou a reação só aos 10 minutos. Mas e que reação? Roger carimbou a trave do voleiro Alex e Denner, logo depois, de canhota, deu um chutaço que passou perto. E em outra tentativa da Chapecoense, o William Barbio chutou ao gol, mas Leandro Silva afastou. Já passava dos 30 minutos do primeiro tempo e o número de faltas mostrava que o jogo estava pegado. A Chapecoense já tinha cometido 11 e o Figueirense 8. E mais uma falta. Mas dessa vez, com reclamação de pênalti em cima do Mazola, que perdeu o equilíbrio e deu de cara com o goleiro Nivaldo aos 34 minutos. O juiz Rodrigo D'Alonso não viu nada e seguiu o jogo. Para um minuto depois, o William Barbio, quando recebeu de Roger, chutar em uma das melhores chances da Chapecoense. Bola parada, intervalo, torcedor animado, mas controlando a expectativa de gols. O jogo está bem equilibrado, mas está um pouco violento. Espero que no segundo tempo aí o pessoal consiga fazer o gol e garantir a vitória. Estou achando que o jogo está bom. Como falou que o chão é um pouco violento, acho que o juiz tem que ser um pouco mais rude. Palpite para o jogo até agora? 2 a 1 para a Chapecoense. E para ti, qual que é o palpite? 1 a 0, Chapecoense. O segundo tempo começou com um Figueirense ofensivo e uma Chapecoense defensiva. E nisso vem Figueira com França, que de cabeça lançou para Leandro Silva para balançar a trave aos 6 minutos. E aos 19 do segundo tempo, que veio o único gol da partida, o Figueirense marcou com Clayton num chutaço que encobriu o goleiro Nivaldo. Comemoração na casa do adversário. Jogo calmo, o Figueirense controlando o resultado, mas eis que surge em Charleston, para dar uma animada no jogo, mas sem resultado. E logo depois o agito veio com o Johan, que chutou forte para o gol. Agora a Chapecoense perdeu a invencibilidade no catarinense, mas continua no topo. Os dois times têm 12 pontos cada um. Com esse resultado, a Chapecoense continua na liderança, mas o Figueirense encostou. Agora os dois times pontuam da mesma maneira e a Chapecoense só vence pelo saldo de gols. Sobre a derrota... Foi um jogo truncado, porque é um clássico, né? Às vezes joga mais com a vontade do que com a qualidade, mas a gente errou um pouco e por isso a gente perdeu. E sobre a vitória? O jogo hoje foi uma partida espetacular, muito bem disputada pelas duas melhores equipes no momento do campeonato. Isso não quer dizer nada, é apenas um jogo. Estamos longe ainda do nosso objetivo, que é a classificação. O próximo jogo da Chapecoense é domingo às 4 da tarde contra o Metropolitano em Blumenau. Já o Figueirense pega o Criciúma no Orlando Scarpelli no sábado à noite, às 7h30.